Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai acha que é menino A mamãe tá achando que é uma menina Mas de qualquer jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar colo se você chorar A família inteira está ansiosa Pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Eu tenho até vovó coruja O vovô pra brincar e até titias vambonas Deus mandou um presente do céu aqui Um príncipe vem por aí Não vai faltar com você